Big Data, a gente estava falando do Datafolha trazendo ali a diferença entre Nunes e Boulos diminuindo de 18 para 14 pontos. Aqui na Real Time Big Data a gente traz o Nunes liderando com 9 pontos de vantagem sobre Boulos em São Paulo. Dois dias aí do segundo turno, esse é o cenário que as pesquisas estão trazendo para a gente. No destaque aqui, Nunes com 50% das intenções de votos, enquanto Guilherme Boulos tem 41%. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O prefeito oscilou para baixo e o deputado federal Boulos para cima em relação às últimas pesquisas. No último levantamento que a gente trouxe por aqui, divulgado pelo Real Time Big Data para o segundo turno da capital, que foi em 14 de outubro, o prefeito aparecia com 53% frente a 39% de Boulos. Já no segundo, que foi divulgado no dia 23, cresceu o Nunes ali para 51% e o Boulos para 40%. Essas variações acontecendo dentro da margem de erro. E a gente tem também os destaques da estimulada, que é muito importante para a gente entender esse cenário que o professor estava trazendo para a gente. Na estimulada não é apresentado ali para o eleitor a lista certinha com o nome dos candidatos. Nesse cenário, a gente tem o prefeito Ricardo Nunes com 50%, Boulos com 41%, Nulos e Brancos com 5% e não sabe, não respondeu com 4%. É aí então nos votos válidos, Nunes com 55% e Boulos com 45% e a gente entra, claro, também na questão da rejeição dos dois candidatos. Boulos com 53% de rejeição, Nunes com 36% e aí a gente tem essa discussão aqui sendo analisada, trazida em dados. E a gente volta agora, 11 horas 33 minutos para a nossa análise rapidinho, fechando com o professor. Um ponto muito importante desse seu último comentário para a gente finalizar a fala, professor, era a questão justamente da abstenção. Vocês estavam falando ali das pessoas com certeza de votar ou não no Nunes. A gente tem esse cenário de que no segundo turno é muito mais comum ter mais abstenção. Como é que isso pode interferir também nesse cenário aqui em São Paulo e você também podendo, é claro, finalizar o seu raciocínio. Acho que o seu microfone está desligado, professor, perdão. Perdão. Essa eleição em que você não está votando para escolher alguém, você está votando para evitar o outro. O padrão de rejeição é altíssimo, 53% para o Boulos, 36% ou 38%, não me lembro bem, para o Ricardo Nunes. Nós estamos falando de situação em que, para um, metade do eleitorado diz que não vai votar de jeito nenhum. Para outro, mais de um terço do eleitorado diz que não vota de modo algum. Então, isso projeta uma abstenção razoavelmente alta, o que pode, aí sim, afetar o resultado da eleição a ponto de aproximar mais os dois. Eu acho que esse tem sido um receio que a campanha Ricardo Nunes tem se debruçado a tentar entender e a tentar evitar também. Então, eu encerro por aqui dizendo, olha, a própria pesquisa que você colocou aqui do Real Time e Big Data mostra uma redução de vantagem para nove. Nove pontos, se a gente acreditar que migra voto de um candidato para o outro, é quatro e meio. Talvez esse seja o argumento que a campanha do Boulos esteja usando para tentar manter a militância mobilizada até domingo. Mas a campanha em São Paulo até domingo promete muita emoção, como promete em outros lugares, como Fortaleza, Cuiabá, Natal. E mesmo a disputa entre o bolsonarismo em Curitiba e em Campo Grande, Natália. Agradeço aqui e agradeço Josias também. Muito obrigada mesmo pela participação com a gente aqui, viu, professor? Até uma próxima e vamos ver aí o resultado no domingo. A gente segue com as nossas análises por aqui. Obrigada. Muito obrigado, professor. Obrigado. Um abraço a vocês. Sigo aqui com você, Josias, e queria te ouvir justamente pela parte da expectativa para o debate de hoje à noite. Como que deve se comportar cada uma das campanhas dentro desse clima, então, da campanha de Boulos, acreditando que dá para virar, e o Ricardo Nunes na contenção de risco para manter essa diferença entre Boulos, para isso não se reverter até o domingo, numa virada que provavelmente vai ser difícil, mas a estratégia segue. O que a gente pode esperar para hoje à noite? O Ricardo Nunes precisa administrar essa sua vantagem, que continua sendo uma vantagem confortável. Nove pontos percentuais na Quest, agora nessa pesquisa que acaba de ser divulgada, da Real Time Big Data, 14 pontos no Data Folha. Então, ele vai a esse debate com essa perspectiva. O debate vai ser depois da novela, novela Mania de Você. Essa novela não caiu nas graças do público. Ela costuma perder parte da audiência que herda do Jornal Nacional. E o Ricardo Nunes vai aos estúdios da Globo com a missão de assegurar que seja declinante também a audiência da atração que vem a seguir do debate. O Ricardo Nunes foi treinado para incitar o sono dos telespectadores durante esse último confronto dele com o Guilherme Boulos. Ele vai apostar no tédio. Para ele, o debate precisa ser o mais tedioso possível. Foi treinado, como disse, pela sua equipe ali de marketing para driblar as provocações do Guilherme Boulos. O Boulos precisa de uma goleada. E passou a semana insinuando que ainda dispõe de munição nova. O Ricardo Nunes e os operadores da campanha dele estão avaliando que o Boulos está blefando. E não há mais nada de novo numa campanha que já foi no primeiro turno. Tivemos mais de uma dezena de debates. Todos os esqueletos já foram abertos em público. E esse debate vai ter quatro blocos. E os mais delicados para o Ricardo Nunes, que faz essa aposta no tédio, ele precisa cansar o espectador, os blocos mais perigosos para ele são o primeiro e o terceiro. Nesses dois blocos, primeiro e terceiro, os candidatos vão debater temas livres durante 20 minutos, 10 minutos para cada um. E o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos vão ser donos dos seus próprios cronômetros, vão administrar o tempo de pergunta e resposta, os 10 minutos de que cada um dispõe, serão administrados ali livremente, como bem entenderem os candidatos. Aqui pode surgir uma outra surpresa, alguma pegadinha do Guilherme Boulos, que precisa ser mais administrada pelo Ricardo Nunes. Os outros blocos, o segundo e o quarto, esses vão ser mais programáticos, mais engessados. Os dois candidatos vão ser convidados a discorrer sobre políticas públicas, vão ter que pinçar de um hall de opções selecionados previamente ali pela Globo, os temas que eles desejam abordar. Agora, de fato, se os planos, se a programação feita pelo Ricardo Nunes funcionar, o tédio a essa altura já vai ter estimulado ali parte da audiência a trocar a TV pelo travesseiro, muito antes das considerações finais dos candidatos. Então vai ser um debate em que um lado, o lado do Ricardo Nunes, vai conspirar a favor do tédio, vai cansar o eleitor, de preferência o Ricardo Nunes preferia que a eleição fosse hoje, agora, nesse momento, para não correr mais nenhum risco. E do outro lado tem o Guilherme Boulos, que está operando aí na base do tudo ou nada para tentar reverter votos e dispõe de pouquíssimo tempo para convencer o eleitorado a mudar de lado. Não é, não tem comparação médica.